Eu tenho medo, se você morar com o Braddock, sem querer você começar a sentir atração por ele, aí você vê que você gosta dele e não de mim, aí você vai, sei lá, começar a brincar de tomar banho junto, pra querer pagar iFood pra ele, aí outra hora você vai deitar no quarto com ele, quando você... Salve rapaziada, canal Hugo Gomes, mano, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha, e é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão. Tamo junto. Salve rapaziada, que tá aqui começando mais um vídeo no canal do O Gomes, o cara mais brava, que cês tão ligado que aqui só tem clipado insano, hein, né, então ó, já deixa seu like aí, porque, mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas, se inscreve no canal, e tamo junto, bora aí pra só esse clipado na rodada. E aí seu mito, e aí sua mita, quem fala aqui é o O Gomes, já deixou seu like aí parceiro, deixe seu like aí, e também troca, me segue lá no Insta, arroba O Gomes 1, tá bom parceiro? E comenta aí alguma coisa sobre o vídeo que eu vou responder. Então é isso, parceiro, e seja membro do canal se quiser, tamo junto, faz um L de lindo. Ó, minha mãe, tu não nasceu grudada com ninguém, tem que fazer as coisas só. Eu indo fazer qualquer coisa com meus amigos. Mano, parece minha mãe falando, véi. Olha aqui! Ai, não, véi. É isso aí, tamo junto, família. Vamos ver os peitos da Nara. Ih, os peitos no jogo. Meu Deus, véi. Olha o que eu falei, mano. Deus, olha o que eu faço, o que você fala. Não, véi, vamos ver os teus peitos no jogo, dando peito, véi. Meu Deus, mano. Caraca, véi. Mano, a Narinha tem bom gosto pra skin. Eu fico babando nas skins dela. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Misericórdia. Meu Deus, menina. Minha mãe, meu Deus, eu peço. Ô, Coringa. Olha aí. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Eu não cuento. Ô, Coringa. Alguém atende. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Oi. Ô, Gilson. Eu queria falar que, na verdade, eu achei que você ia pai. Por favor. Tadinha. Tadinha. Só bora. E amanhã, live de novo, hein, mano. Amanhã, acho que é horário normal. Três, quatro horas por aí. Boa tarde. Vocês preferem mais cedo, tropa? Nossa, quando eu te abro mais cedo, eu tô percebendo que... Fudeu, daqui. Morri. Morri, morri. Por quê, mano? Tu tá aí? Ah, vai. Caraca, rapaz. Não acredito que tu morreu, velho. Pode vir. Só desce, só desce. Pode vir. Caraca, lá veio, mano. Pariu da cruz. Meu Deus. Eu te troquei lá em cima, mano. Eu tava falando que o Chassi me tacou na torre, mano. Caralho, que duro, mano. O cara me tacou na torre pra morrer, mano. Caiu de novo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não aguento, não. Se cair de novo, eu vou quebrar meu PC, velho. Eu juro, eu juro. Se cair de novo, eu quebro meu PC, velho. A vergonha. Olha a vergonha. Pelo amor de Deus, curinha. Caraca, da cruz. Olha a minha live, da cruz. Caralho, doido. Chegou mais um. Caralho, doido. É a porra, a sala toda. Não é possível, vai ter 20 caras aqui da cruz. Mataram um, mataram um. Caralho, olha isso aqui, vai entrar dentro da casa, doido. Ó, tropa, ó. Um aqui, aí outro aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. O de branco é então... Matou. Caralho, velho. A sala inteira. Se fosse, eu tinha matado mesmo. Tinha atacando uma granada ali, filho. Caralho, ele matou o cara com o drop na cabeça dele. Bem-vindo ao meu mundo, meu... Eita, p***, moleque. Tá desgraçado. Vai terminar Game Boy Food já esses dias, cara. Que isso, Playboy? Playboy o quê? Vai terminar Game Boy Food, cara? É lá. E tu não quis pagar aquela pizza pra mim por quê? Com esse dinheiro aí? Agora eu tenho que pagar pizza pra tu por quê? Deve ter o pau. É, né? Casa Nova, vocês nunca foram trollados. Caralho, amigo. Churrascão de domingo na sua conta, hein? Ah, meu Deus. Churrascão de domingo é contigo. Tá, vai lá, mano. Acho que é... E o cara não tem traumas? Isso que é f***, né? E ela só assim... Ô, pai, já tá em casa. E eu assim... Ah, ele já tá em casa. Eu falei que ele ia estar em casa. Quietinho, ó. Na Tremelique. O menino era novo ainda, não tinha experiência só no Tremelique. Se o pai dessa menina entrar no quarto dela, não tem como eu me esconder, galera. Não tinha como. Era como se a cama estivesse aqui. E se ele viesse um pouco mais pro lado e olhasse, eu ia estar exatamente... Desse jeito aqui, ó. Vai me tá, Babi, é só se eu tá. Vai. Ah, não tá, não. Clica, clica, clica. Clica, puta, eco ruim. Meu Deus, mano. Que moleque ruim, mano. Caralho, velho. Toma um reporte, seu lixo. Caralho, ele é muito ruim, mano. Esse moleque, cara. Replay. Olha aí, eu não... Ai. Taca a mãe pra ver se quica. Tenho medo. Se você morar com o Braddock, Sem querer, você começar a sentir atração por ele. Aí você vê que você gosta dele e não de mim. Aí você vai, sei lá, começar a brincar de tomar banho junto. Pra querer pagar iFood pra ele. Aí outra hora você vai deitar no quarto com ele. Quando você menos esperar, você vai estar lá. Não. Mas... Eu não vou falar comigo. Ô, velho, não dou conta da narinha. Da narinha, velho. Da narina. Não, velho. Claro, mano. É o conjunto perfeito. Peito e capa. Já é. Só peito, não quero saber. E o pai que deu só capa? Só capa, você tá ligado? Meu amigo, você deu... Mano, a narinha... A narinha... Não sei, velho. A narinha... Eu tenho humildade. Se eu der só capa, eu não dou oportunidade pra as pessoas jogarem. Então, eu dou só peito. É isso aí. Ah, meu amigo. Eu. Eu. Esse sou eu. Ô, que que é isso aí? Que que é isso aí na minha frente? Ele tem que entrar no carro. Que que é isso aí na minha frente, velho? Cês viram, rapaz? Tô solteiro. Tô solteiro. Eu nem queria levar ele. Tô solteiro. Levando outro cara no carro, rapazé. Tô vendo, presta atenção. Que absurdo, velho. Eu nem queria... Eu tenho humildade. Se eu der só capa, eu não dou oportunidade pra as pessoas jogarem. Então, eu dou só peito. É isso aí. Ah, meu amigo. Não. Ô, que que é isso aí? Que que é isso aí na minha frente? Ele tem que entrar no carro. Que que é isso aí na minha frente, velho? Cês viram, rapaz? Tô solteiro. Tô solteiro. Eu nem queria levar ele. Tô solteiro. Levando outro cara no carro, rapazé. Cês viram isso, mano? Que absurdo, velho. Na minha frente. Eles tão atrás de mim. Fica à vontade. Não saem. Tô solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro. Certeza que é o Vitor ainda. Acho é bonito isso aí, né? O Vitor. O cara do carro, meu casal. Mano, o cara tava varando. Cês viram, velho. Tô solteiro. Sai escrava. Mano, ele tá criando. Ai, meu coração. Ô, carará. Ô, carará. Rá aqui, né? Cês viram, velho. Tá preso. Ah, não, na moral, mano. Tá foda, mano. Cês não tão matando. Meu Deus do céu. Sai, seu louco. Eu falo, tem capa, tem tem tem. Tem 150, tem tem. Aí tu vai ver a tela dele, tá ele bugando a mira. Parado. Igual um louco. E aí, seu mito. Cê chegou até aqui no The Soul Like, parceiro. Deixa o like aí e comenta aí no comentário a sua opinião sobre o vídeo, hein? Ó, tô esperando deixar o like, hein, parceiro. E também segue lá no Instagram. Tamo, zuta é nóis. Só vá, parceiro. E também, seu mito. Se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda.